Atenção pessoal, tá valendo mais uma grande promoção pra você na... Zwig Zwag. Zwig Zwag, uma tremenda boutique legal pra você comprar roupa jovem. Tem de tudo que você precisa tem aqui, não tem? Tem. Então vem cá, começa aqui pelas calcinhas, passa aí atrás, ó. Atenção, poste na frente, vem cá, calça. Essas calças são de sarja, não é isso, Priscila? Mil cruzeirinhos, vai dando uma olhada, tem variedade, tem bastante quantidade, bolso chapado com rebite. Mil cruzeirinhos, vai dando uma olhada, tem variedade. Essas aqui são blusas de linha por mil cruzeiros. Tem mais opção de cor? Tem mais opção de cor. Isso aqui é malha jacar em lã, mil e novecentos cruzeirinhos, olha lá. Mil e novecentos cruzeirinhos e moletons, com um tremendo detalhe aí da Zwig Zwag, por apenas um mil e... Quinhentos. Quinhentos cruzeirinhos, olha a mulher. Tem prêmio, tem prêmio. Ah, e tem prêmio. É isso aí, oito, um cinco, cinquenta, oito, doze. O primeiro que ligou já faturou um moletom presente da Zwig Zwag. Aqui, presentando a Priscila, no valor de mil e quinhentos cruzeirinhos. Passa pra cá de novo, ó. Olha, eu posso ter atenção, essa aqui, mini saia de veludo, mil e quatrocentos cruzeirinhos, com variedade, não é isso, Priscila? Tem mais cores também. Tem mais cores e tamanhos pra você. Calça, mil e novecentos, é isso? Isso. Calça de veludo, gração, legal. Mil e novecentos, vai dando uma olhada. Camisão de veludo, transado. Mil e novecentos também, com variedade. Vai dando uma olhada, ó. Olha o que tem na opção de cor azulão, que bonito, olha aí, ó. Agora, essas jaquetinhas, curta ou comprida, dois mil e trezentos cruzeirinhos. A curta ou a compridinha. Zuig, Zuag, Avenida do Café, 489, pertinho do metrô Conceição. Telefone 581-4873. Domingo tá aberto, promoção até quinta. E ele segura o chequinho, confere.